Fala, família MPP! Primeiramente, uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E se você já deixou de fazer algum concurso por causa da matemática, vem comigo que essa estreia é para você. Nesse vídeo de hoje, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso projeto de como estudar matemática para a PM São Paulo. Tenho certeza que com o método MPP, você terá uma grande oportunidade de aprender esse conteúdo e usá-lo a seu favor na hora da prova. Tudo lindo? Então, pessoal, direto ao ponto. Simbora! Olha aí na telinha. PM São Paulo. Como estudar matemática, parte 12. Repete aí na sua casa. Para cima deles. Não deixe o inimigo agir. Está aqui. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Legal? Recadinho de sempre. Baixe o material da aula. Com certeza o Júnior já colocou aí. Baixe o material da aula. Inscreva-se em nosso canal. Caso você ainda não esteja inscrito. Inscreva-se em nosso canal. E ative as notificações. O famoso sininho. Ativando. Sempre que rolar uma publicação, vai chegar um vídeo. Vai chegar um aviso para você. Zero trauma? Então, pessoal, vamos lá. É hoje que a Unesp pagou mal que ela te fez. É hoje que a Unesp pagou mal que ela te fez. É isso aí, pessoal. Vamos com tudo. Vamos para cima. E é isso aí, pessoal. Vamos lá. Simbora, 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 simbora. Então, essa aulinha é voltada para o concurso de soldado. A gente ainda não sabe qual vai ser a banca. Então, por isso que a gente está focando na provinha da última prova que teve em novembro, que foi a Unesp. A de oficial é a FGV. É a nossa aulinha de sexta. A aulinha carneceira. A gente vai para dentro. Cinturão no jogo. Mas estamos aqui focando no edital anterior, que foi a Unesp. Então, pessoal, simbora. Vamos que vamos. Está aí a nossa primeira questãozinha. Em um grupo de amigos, o número de casados supera o número de não casados em três pessoas. Sabendo que a razão entre o número de não casados e casados é três quartos, o número de pessoas desse grupo é igual... Então, pessoal, aí já está no sangue, né? Questão que fala de razão, não é isso? Coloco cá que vem a solução. Para não confundir, vamos fazer o seguinte. Vamos chamar o número de casados de X e o número de não casados de Y. Beleza? Então, para não confundir, vamos chamar os casados de X e os não casados de Y. Então, ele fala que a razão entre o não casado e o casado é de três para quatro. Então, Y sobre X é igual a três quartos. Aí, pessoal, qual é a ideia que a gente troca sempre? Questão que fala de razão, coloca o cá que vem a solução. Então, a gente vai colocar todo mundo em função de K. Então, Y vai ser igual a três K e X vai ser igual a quatro K. Zero trauma. Agora, qual é a parada? O que você entende por supera? Supera é a mesma coisa que diferença. Quando ele fala ali que o casado supera o não casado em três unidades, significa que a diferença entre eles é três. Então, o casado. O casado supera. Então, vamos lá. O casado, quatro K, menos o não casado, que é três K, isso tem que ser igual a três. Quatro K menos três K vai dar K. Então, K é igual a quanto? Três. Se eu tenho K, eu tenho tudo. Ele quer saber o número de pessoas desse grupo. Então, ele quer saber o total de pessoas. Então, eu vou somar aqui. Quanto é que dá X mais Y? Três. Mais quatro vai dar quanto? Sete K. Então, o total de pessoas no grupo em função de K seria sete. Aí, eu faço só uma conta. Como K vale três, então, sete vezes três vai dar quanto? Vinte e um. Zero trauma, né? Olhando lá as opções, gabarito, letra B de bola. Legal? Então, primeira foi para a conta. Tranquilão na nave. Questãozinha muito batida e que você não pode errar. Então, pessoal, simbora. Próxima questão, geometria. Vamos lá. Geometria plana. Olha aí. Uma praça ABCD é composta por uma região quadrada e uma região de forma... E uma região com a forma de um triângulo retângulo T, conforme ilustra a figura. A área total dessa praça é de... Pessoal, falou em triângulo retângulo, falou em teorema de Pitágoras. Beleza. Só que tem um macetezinho que a gente ganha tempo na prova, que são os triângulos pitagóricos. Legal? E são três. Três triângulos pitagóricos que você tem que memorizar. Para ser pitagórico, em outras palavras, para ser pitagórico, tem que ser múltiplo de um desses caras aqui. Vamos lá. O primeiro deles, que eu vou colocar aqui, é o mais famoso. É o três, quatro e cinco. O outro triângulo que eu vou colocar aqui, é o seis, oito e dez. Deixa eu sair daqui, que vai cortar. E o terceiro, que você tem que memorizar, é o cinco, doze e treze. Então, para ser pitagórico, tem que ser múltiplo de um desses caras. Olhando esse triângulo T aqui, que eu vou pintar, percebemos que ele é pitagórico. Porque ele é múltiplo desse triângulo aqui. Ele é múltiplo desse triângulo aqui. Como é que eu sei que ele é múltiplo? Vamos lá. Olha que interessante. Como é que o oito... Vou pintar aqui. Como é que o oito se transformou no oitenta? Com certeza, ele pegou o oito e multiplicou por quanto? Por dez. Aí você vai ver a constante. Como é que a hipotenusa dez, que é do pequenininho, virou cem no granão? Ele pegou dez e multiplicou por dez. Ou seja, descobrimos aí a constante de proporcionalidade. Qual é a constante de proporcionalidade? É o dez. Então, dez vezes oito vai dar quanto? Oitenta. Dez vezes dez vai dar quanto? Cem. Consequentemente, para descobrir o outro lado, vai ser dez vezes seis. Quanto é que dá dez vezes seis? Sessenta. Aí, pessoal, um abraço. Porque o quadrado, ele possui todos os lados iguais. E com isso, eu mato a questão. Por quê? Essa figura aqui é um trapézio. Ah, Marcão, eu achei a área do triângulo e somei com a área do quadrado. Beleza. Zero trauma. Só que aí, pessoal, a jogada é você fazer uma conta só. Então, eu vou apagar aqui para a gente visualizar o trapézio. Eu vou fazer apenas um cálculo. Estou visualizando agora o trapézio. Para achar a área do trapézio, qual é a formulazinha? Base maior, mais base menor, vezes altura, dividido por quanto? Por dois. Então, pessoal, o que eu vou fazer aqui? A base menor eu já tenho. Ó. Base menor. É sessenta. A altura eu já tenho, que vale quanto? Sessenta. E a base maior? Aí eu tenho que somar ali. Oitenta mais sessenta, que vai dar quanto? Cento e quarenta. Aí seria o Bzão, a base maior. Aí, neguinho, um abraço. Lindão, lindão, lindão. Já vou meter ficha ali, ó. Já vou aplicar a fórmula e achar o valor da área. A área vai ser igual a base maior, cento e quarenta, mais a base menor, que é sessenta, vezes a altura, que também é sessenta, dividido por dois. Deixa até eu voltar aqui. Apaguei ali, né? Dividido por dois. Aí eu vou passar o seró aqui, né? Pou, pou, sessenta dividido por dois vai dar trinta. Então, A vai ser igual a cento e quarenta mais sessenta. Vai dar quanto? Duzentos. Duzentos vezes trinta vai dar seis mil. Seis mil o quê? Metros quadrados. Olhando ali as opções, qual seria o nosso gabarito? Letra A, bravo! Letra B, de bola. Legal? Então, pessoal, é isso aí. Da geometria plana, passamos para a geometria espacial. É o volume, né? O probleminha que sempre cai de volume. Vamos lá. Um reservatório de água que está vazio tem suas medidas internas em metros indicadas na figura. Estou ali em cima do probleminha, né? Deixa eu sair. Vamos lá. Para preencher esse reservatório, será utilizada uma bomba, trabalhando sem interrupções, que despeja trinta litros de água por minuto. Lembrando que um metro cúbico equivale a mil litros. Então, o tempo necessário para encher totalmente esse reservatório sem transbordar será de... Vamos lá, pessoal. Volume. Primeira coisa. Volume. Como é que eu encontro o volume de um paralelepípedo? Isso aqui é um paralelepípedo. É o produto, né? O volume é o produto das dimensões. C, L, A. Comprimento, largura e altura. Está aqui, ó. Comprimento, largura e altura. C, L, A. Aí é só multiplicar todo mundo. Vai ficar 2 vezes 1 vezes 3. Isso daí vai dar quanto, Marcão? 6. 6 o quê? Metros cúbicos, que equivale a 6 mil litros. Por quê? Porque um metro cúbico equivale a mil litros. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma regrinha de 3. Para encontrar o tempo. Olha o que ele fala. Que a bomba, ela despeja trinta litros de água por minuto. Então, em um minuto, ela despeja trinta litros. É isso? Em quantos minutos ela despeja seis mil litros? Não sei. Chamei de X. É isso? Por que seis mil litros? Porque seis mil litros é a capacidade do reservatório. Então, com essa regrinha de 3, eu descubro o tempo. Pô, se eu tenho mais água, com certeza vai levar mais tempo. Aí, como as duas aumentaram, você multiplica cruzado. Nem troca ideia. Vai ficar trinta X igual a seis mil. X vai ser igual a seis mil, dividido por trinta. Vou passar o facão no zero. Pou, pou. Seis cento dividido por três vai dar duzentos. Duzentos o quê? Minutos. Então, para encher todo esse reservatório, qual é o tempo? Duzentos minutos. Não é isso? Só que um minuto, não é isso? Só que um minuto, não, né? Perdão. Uma hora, só para lembrar, tá? Que uma hora equivale a quanto? A sessenta minutos. Então, duzentos minutos são três horas. Três horas dá cento eitenta. Então, são três horas e vinte minutos. Legal? Uma hora vale sessenta. Então, duzentos minutos seria o quê? Três horas. Três horas dá cento eitenta. Mais vinte. Então, três horas e vinte minutos. Olhando ali o gabarito, letra A, D, aprovado no meu concurso. Pô, Marcão, olha você resolvendo essas questões. Pô, eu fico triste porque eu nunca vou conseguir isso. Matemática não entra na minha cabeça. Pô, já pensei até em desistir do meu sonho por causa da matemática. Eu procuro um concurso que não tem matemática, mas, pô, todo concurso que eu olho tem alguma coisa de matemática. Então, eu estou desesperado. Quero melhorar de vida. Cara, se eu te disser que tem um método que está mudando, está transformando a vida das pessoas, você vai acreditar? Não, né? E se eu mostrar para você uma prova real de que o método funciona, você vai acreditar? Pô, acredito que sim. Por quê? Olha aqui. Olha aqui a prova real de que o método funciona. Da prova que você quer fazer para a PM São Paulo. Olha que legal. Venho, por meio desse depoimento, agradecer pelo método MPP. Edital anterior da PM São Paulo, acertei duas de 14, porque ano passado teve duas províncias. Depois que conheci o método, nesse atual edital, acertei 14 de 15, quase gabaritando matemática. Obrigado, professores. Vocês são feras. Então, pessoal, é o método. É esse método que pode mudar a história da sua vida. Vem estudar com a gente. Vem para a luz. A luz chegou. O muro está baixinho. Pode pular. Que aqui vamos te receber de braços abertos. Vem estudar com a gente. Vem estudar com quem aprova. Legal? E no final, eu sempre troco uma ideia sobre o nosso curso específico. Vamos lá, pessoal. Mais uma questãozinha aqui para a gente quebrar. Simbora. O valor de R$ 1.000,00 foi dividido em duas aplicações, A e B. De modo que o valor encontrado na aplicação A foi 60% do valor da aplicação B. Nesse contexto, o valor colocado na aplicação A foi. Vamos lá, pessoal. Primeira coisa. 60%. O que é 60%? É 60 dividido por 100. Então, essa é a forma fracionária. Só que se eu dividir 60 por 100, isso aí vai dar quanto, pessoal? 0,6. Então, para fazer cálculo, trabalhamos com a forma decimal. Então, quando ele fala ali que a aplicação A foi 60% do valor colocado na aplicação B, como ficaria isso no papel? A é igual a 0,6B. Essa é a ideia. No papel seria isso. A é igual a 0,6B. Só que R$ 1.000,00 foi dividido nas aplicações A e B. Então, se eu somar A mais B, tem que dar quanto? R$ 1.000,00. Aí eu vou colocar todo mundo em função do B. No lugar do A, eu substituo. Eu coloco 0,6B. Aí vai ficar 0,6B mais B. Isso é igual a quanto? A R$ 1.000,00. Pense em dinheiro. Então, 0,6, pensa que é R$ 0,60. Então, vai ficar aqui, R$ 0,60,00 mais R$ 1,00. Então, R$ 0,60,00 mais R$ 1,60,00. Vai dar R$ 1,60,00. Só que R$ 1,60,00 é a mesma coisa que R$ 1,6,00. Então, vai ficar aqui, R$ 1,6B igual a R$ 1,60,00. Aí, pessoal, um abraço. B vai ser igual a R$ 1,000,00 dividido por R$ 1,6. Qual é o visúdo? Vírgula embaixo, zero em cima. Arranca a vírgula e acrescenta um zero em cima. Aí, pessoal, um abraço. R$ 10,000,00 dividido por R$ 1,6,00 vai dar R$ 370,00 perdão, vai dar R$ 600,00 vai dar R$ 625,00. Então, dos R$ 1,000,00 B contribuiu com quanto? Com R$ 625,00. Para achar o A, tem duas saídas aí para achar o A. Esse aqui é o valor do B. R$ 625,00. Para encontrar o A, tem duas saídas aí. Com sofrimento e sem sofrimento. Com sofrimento, seria você substituir aqui. no lugar do B, você colocar R$ 625,00 e fazer aquela pontinha ali. Beleza, você vai encontrar. Agora, qual é o bisu? Ao invés de fazer aquela multiplicação, eu posso subtrair de R$ 1,000,00. Porque A mais B não é igual a R$ 1,000,00. Se o B vale R$ 625,00, quanto vale o A? Vai ser R$ 1.000,00 menos R$ 625,00. A vai ser igual a R$ 375,00. Olhando ali as opções, qual seria o nosso gabarito? Letra E. E essa foi a nossa última questãozinha. Ah, Marcão, que pena que acabou essa aulinha. Essa aulinha estava maravilhosa. É isso aí, pessoal. Então, vamos lá. Você que está desesperado, que tem o sonho de ser policial militar, e por causa da matemática, você está vendo esse sonho cada vez mais distante. Mas aqui está a solução para o seu problema. Então, se você quer ser policial militar, e por causa da matemática, isso ainda não aconteceu, cara, seus problemas acabaram. está aqui a solução para você chegar, para você atingir o seu sonho. Essa é a ponte. Esse curso vai ser a ponte para você chegar lá. Beleza? Então, se você quer ter mais informações, cara, fale com o Júnior. Vai te falar do preço, vai falar de tudo que nós oferecemos, cargo horário. Cara, vai lá, troca uma ideia com ele. Ele já está deixando aí o link do curso e o telefone dele para contato. Eu sempre falo para o aluno clicar nesse link e assistir uma aula. Tem uma aulinha demonstrativa lá para você. Dá uma olhadinha nessa aula. Beleza? Então, vai lá, assista a aula e fale com o Júnior. Legal. Agora, as minhas redes sociais. Vai lá no meu Instagram. Está bolado, está chateado, cara, vai lá que a gente troca uma ideia. Arroba Marcão MPP. Marcão, tu ainda não me respondeu. Calma. Eu vou te responder. São milhares e milhares de alunos e a gente vai atendendo na medida do possível. Mas eu vou te responder. Manda lá uma mensagem para a gente conversar. Beleza? E, por fim, entre para o nosso canal do Telegram. Não deixe de entrar para o nosso canal do Telegram. Por quê? Entrando para o canal do Telegram, você terá acesso ao resumo dessa aula. Olha que maravilha. Além de outras coisas. Então, entre para o nosso canal do Telegram. O Júnior está colocando aí o link. É só você clicar e seguir aí o passo a passo. Legal. E, para finalizar, a minha mensagem. pessoas não fracassam. Elas simplesmente desistem. A escolha é sua. Tudo começa daí. Fazemos o nosso trabalho, que é um material de excelência. E você tem que fazer a sua parte. Tem que tomar uma atitude. Não adianta ficar aí reclamando que não vai rolar. Só vai piorar. Ah, Marcão, eu estudo duas horas por dia. Cara, está estudando duas? passe a estudar seis. Não tem jeito. Ninguém morre de estudar. Você tem que aumentar essa carga. Ah, Marcão, eu trabalho. Voltou agora. Não, estou trabalhando. Cara, vira noite. A dor é temporária. E o cargo é permanente. Legal? Então, pessoal, é isso aí. Um abraço virtual. Uma boa noite a todos. E matemática é o quê? Para passar. Valeu, pessoal. Um abraço. Um abraço.